Opa! 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 A katira Opa! hai-o-a-a-a-a- Opa! Opa! все-a-a-a-a-b opa! Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Marcos, Marcos. Amém. 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 Altyazı M.K. divina O que é o que é o que é o que é o que é? Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos! Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! Márdenos, Márdenos, Márdenos! 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 Mãe, 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 você vê como você é muito boa. Como eu desejo em seu presente, eu te conviço. Você me faz muito mais amigado, e eu amei. A lua a lua é me lua e na minha se lua é... Você me lua e me lua, e me lua e me lua. E você me lua e me lua, e me lua e me lua. Eu te lua e lua, eu lua e me lua. E eu lua, eu lua, eu me lua. Aplausos 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 Obrigado.